Mariana, é um momento de alento, nós estamos passando por uma dificuldade muito maior do que na primeira onda e agora com essa segurança de não fechar novamente, isso é muito importante para que mesmo pingando e os clientes indo pouco dentro do varejo, dentro de todos os segmentos, nós possamos efetivamente movimentar a economia. Então, neste momento, é muito importante esse diálogo que nós estamos tendo com o prefeito Rogério Cruz, com o governador Ronaldo Caiado, para que a gente possa não fazer o fechamento novamente dos estabelecimentos. Rubens, por parte da CIEG, existe algum tipo ali de contato, de orientação também para esses comerciantes? Porque a gente sabe que a maioria tenta respeitar, só que depende muito do freguês também, depende de ter uma estrutura ali que possibilite também uma pessoa para separar, por exemplo, juntou demais, vamos separar, gente, vamos evitar aquela fila ali no início, na porta do bar, o que é muito comum em Goiânia também. Como é que a CIEG tem feito essa questão de orientar o comerciante? Nós estamos muito mais próximos de todos os nossos associados, de todos os empreendedores aqui do estado de Goiás e de Goiânia, fazendo canais de denúncia também. Então, nós temos uma orientação, uma cartilha, movimentos que mostram que se a gente tiver os números aumentando, tiver os leitos aumentando, vai ser pior para todo mundo. Então, a conscientização e a insatisfação até mesmo por parte dos empresários, com aqueles empresários que não estão cumprindo a regra, está muito maior nesse momento. Então, os protocolos estão mais rígidos, as orientações estão mais pesadas, e a comunicação entre os presidentes de entidade, entre os empresários e também aquelas pessoas que são as responsáveis pelas fiscalizações e os presidentes dessas instituições, como o comandante-geral da GCM, AMA e etc. Nós temos um canal direto para essas denúncias e nós estamos trabalhando, Mariana, 24 horas por dia. Recebemos essas denúncias e imediatamente mandamos para todas as pessoas responsáveis para que possa atuar imediatamente para que isso não ocorra. Coisa boa, Rubens. Agora, em relação ao Dia das Mães, para a gente terminar, queria que você trouxesse algum tipo de orientação para o comerciante, principalmente. A orientação é endurecer ainda mais os protocolos de sanitização, tudo aquilo que a gente vem orientando nos últimos dias, tudo aquilo que a gente vem conversando com todos os poderes, e fazer com que a gente tenha realmente agora, nos próximos dias, foi muito importante, Mariana, a abertura do comércio nesse último final de semana. Os clientes, por mais que a gente esteja aberto, eles estão com medo de ir aos estabelecimentos. Teve uma queda em torno de 60% do movimento nos estabelecimentos, então não está sendo fácil para ninguém. E um dia a mais que nós temos aberto, realmente é muito importante que a gente mantenha aí os empregos, mantenha a renda e mantenha aí a saúde das empresas abertas. E nós queremos agora fazer um apelo a todos que nos assistem aqui, para que realmente redobrem as suas atenções, façam com que os clientes também respeitem. Às vezes é difícil a gente pedir isso para o cliente, mas vá com jeitinho, converse de um jeito um pouco mais próximo do seu cliente, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema aumentando aí os índices de infecções, e os índices de aumento de leito nos próximos dias. Vai dar tudo certo e nós vamos sair do outro lado com muito mais aprendizado e com menos cicatrizes. Obrigado. 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 Obrigado.